O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começa agora o FPR Notícias, com as informações da Universidade Federal do Paraná. Fique com a gente. Nesta semana, alunos dos cursos de Engenharia da UFPR apresentaram à comunidade dois veículos projetados e montados por eles mesmos. Enquanto uns soldam, outros estão focados na pintura. Aqui, o trabalho é pesado. Quem entra nesse laboratório da Universidade Federal do Paraná pode até pensar que está em uma grande oficina. Mas nesse local, alunos da engenharia unem ciência e técnica para construir carros. E não é qualquer carro, não. A equipe desenvolveu dois carros de corrida. Um com motor a combustão e outro elétrico. A correria aqui tem motivo. A equipe da UFPR está lançando oficialmente os dois carros para a competição Fórmula SAE 2018. Um torneio entre universidades de todo o Brasil e que classifica as quatro melhores equipes para a etapa mundial nos Estados Unidos. Esse carro é avaliado de várias formas. Desde as formas estáticas até as formas dinâmicas com a documentação também e no carro em pista. Então, as equipes recebem uma pontuação de acordo com o desempenho durante a competição e são classificadas de acordo com a etapa brasileira. E no lançamento oficial, um evento que chamou a atenção de professores, familiares e principalmente patrocinadores. Ver o carro pronto, ver o projeto funcionando e pronto para uma competição e dessa magnitude, com tanta antecipação, para mim é super, super, super importante. Eu me sinto realmente realizado e muito orgulhoso de ter feito parte do projeto. Desde o primeiro ano a estrutura foi muito bem organizada, você via um departamento para cada função dentro da equipe. Isso proporciona com que o aluno aprenda dentro da universidade uma realidade do mundo aqui fora. E que aprendizado! Para projetar os carros, os alunos acabam tendo que estudar conteúdos de diferentes áreas. A gente como estudante, tendo essa oportunidade de lidar com o patrocinador, de lidar com o cronograma, de projeto, de desenvolver ainda mais a engenharia que a gente aprende na universidade, voltado para essa área automobilística, é um ganho que não tem como descrever, assim, esse é o máximo que eu consigo fazer. E com tanto entusiasmo dos alunos, fica claro o potencial educacional do projeto. Pegar uma coisa que a gente aprende em sala de aula, não consegue imaginar como vai aplicar aquilo, depois acaba vindo aqui fazendo uma peça, às vezes nem percebe que aplicou o conteúdo da sala, depois você vai fazer a matéria de volta, vai estudar alguma coisa, você percebe, nossa, já usei isso lá no projeto, já utilizei isso em alguma coisa lá e já fica tudo mais fácil para a gente. Além de todo o conhecimento específico de mecânica e elétrica, os participantes precisam, acima de tudo, aprender a gerir projetos em larga escala. São mais de 80 alunos trabalhando ao mesmo tempo nas mais diversas áreas. O trabalho em grupo é bastante desafiador, porque ele primeiro aprende baseado em problemas reais e aprende a resolver conflitos. Esses alunos também têm muita ambição. Mesmo com tantas melhorias aplicadas ao carro a combustão, ainda sobrou tempo para um novo desafio, montar um carro elétrico. Esse é o nosso primeiro ano de competição no carro elétrico, então somos uma equipe muito nova, mesmo se considerar o carro a combustão, mas a gente tem expectativas muito boas, porque a gente está conseguindo provar que mesmo não tendo tanta experiência, a gente consegue desenvolver um protótipo de muita qualidade e já realizamos alguns testes, inclusive, que provaram que a gente está no nível de várias outras universidades. A competição Fórmula SAE é só no final de novembro, mas o resultado de tanta dedicação já aparece na satisfação dos patrocinadores. Creio que a TechSolution vai ser parceira por muitos anos dessa galerinha aí. A Renault ganha muito, porque no futuro a gente acaba capitalizando, captando esses profissionais, trazendo esses profissionais para dentro da nossa instituição e também, obviamente, transformando eles em profissionais da empresa e gerando mil possibilidades, novas oportunidades de produto. A nova direção do setor de ciências agrárias da UFPR tomou posse na última segunda-feira. Confira como foi a cerimônia. A posse dos novos diretores do setor aconteceu no auditório do Campus Agrárias e contou com a presença do reitor da Universidade, Ricardo Marcelo Fonseca, e convidados. Os professores Nivaldo Rize e Amadeu Bonafilho foram reeleitos para mais quatro anos de mandato. A gente tinha a perspectiva de que a comunidade iria avaliar bem a nossa gestão de quatro anos anteriores. Nós fizemos campanha, não ficamos parados também, foi uma campanha de convencimento, até para dirimir muitas arrestas, muito maus conceitos que poderiam estar havendo, porque a gente, no dia a dia administrativo, a gente se envolve tanto com a administração e que não tem muita oportunidade de ficar conversando, explicando e tal. Durante a cerimônia, os diretores assinaram os termos de posse e discursaram sobre a importância do setor para a universidade e para o país, além de reforçar a importância do processo democrático para que a universidade esteja constantemente em debate. O setor, com qualquer processo de eleição, ele se movimenta. E até foi bom porque teve chapa concorrente e isso fez com que o setor também revisse, se eu pensasse, se eu fizesse uma reflexão sobre várias coisas normais, né, acadêmica, administrativamente, política e tal. Ricardo Marcelo Fonseca comentou sobre a importância das eleições para a renovação e continuidade da UFPR, principalmente em momentos difíceis. Hoje é um momento que é especial, que é importante para o setor de ciências agrárias, em que a gente tem o professor Bona e o professor Nivaldo, depois da confirmação da decisão da comunidade desse setor, reconduzidos para mais quatro anos. Quatro anos à frente desse setor que é protagonista, esse setor importante, esse setor crucial, eu diria, para a nossa universidade e num período difícil. O diretor empossado, Amadeu Bonafilho, viu essa reeleição como uma forma de demonstrar sua experiência administrativa no setor. É um processo de muita experiência que eu tenho ao longo dos meus 40 anos de universidade. Grande parte desse tempo de universidade é em atividade administrativa. Consequentemente, eu estou doando a minha experiência em administração para dar continuidade aos trabalhos, às coisas que são importantes para o setor de ciências agrárias. Para mim, a expectativa, eu esperava ser reeleito sim. Felizmente, aconteceu. A caravana PIC chega ao Campus Juvevê no fim de novembro. A festa de encerramento será na noite do dia 28. O processo seletivo para realizar as atividades de performance ou música estão abertas até o dia 18, no próximo domingo. Para participar, é preciso ter vínculo com a UFPR e, de preferência, pertencer ao setor de artes, comunicação e design. O edital completo está no site proec.ufpr.br.pic. Participe! E a agenda cultural de hoje ainda está no ritmo do feriado. Cinema e música, fotografia ou teatro? Fique à vontade para escolher alguma das nossas dicas. Viagem Interior de Abraham Votroba traz a exposição do fotógrafo argentino pelas paisagens das províncias de Pozadas até Corrientes, situadas ao longo da região nordeste da Argentina. Abraham viajou mais de 300 quilômetros numa viagem cansativa e pouco agradável. Ele acompanha o pai na incerteza sobre a sua saúde. O trajeto extenso e horas de estrada se converteram em uma metáfora do seu próprio interior. O Museu da Fotografia da cidade de Curitiba recebe a exposição até fevereiro de 2019. A cena musical de Curitiba nos anos 70 aos dias de hoje é retratada no documentário Uma Fina Camada de Gelo. A direção, assinada por Vinícius Teixeira, faz um recorte que promove o resgate de imagens históricas com depoimentos sobre como é ser músico, os seus dilemas, conflitos e glórias. O filme está em cartaz na Cinemateca de Curitiba a partir do dia 15 de novembro, tendo exposições até o dia 20. Os ingressos vão de R$ 5 a R$ 10 e a classificação é livre. A Casa da Leitura Maria Nicolás, localizada no bairro Santa Felicidade, acolhe o varal poético Poesias Negras a partir do dia 16 de novembro. Poemas de autores negros como Elisa Lucinda, Agostinho Neto, Conceição Evaristo, Laura Santos e Solano Trindade serão acompanhados pela equipe da Casa da Leitura. A entrada é gratuita. O Teatro Novelas Curitibanas apresenta a primeira edição da Mostra A P da 13. Fruto da resistência artística da Cetra Companhia, 24 atores e atrizes foram selecionados para uma imersão que durou três meses. Com a presença de grandes artistas do teatro, dança e música, eles iniciaram o processo e montagem de quatro espetáculos inéditos. A programação contará ainda com exposições e bate-papos com artistas convidados. Na sexta-feira passada, a noite foi de arte no Campus Botânico da UFPR. 29 crianças subiram ao palco do Departamento de Administração Geral e Aplicada para dançar o espetáculo Quatro Estações. Ele faz parte do projeto Criarte, que começou no Hospital de Clínicas da UFPR. Não se surpreenda se eu disser que esses pequenos artistas estão aqui mais para ensinar do que para aprender. E você já vai descobrir o porquê. Hoje a equipe da UFPR TV veio acompanhar um espetáculo muito especial para a Universidade. Ele se chama As Quatro Estações e faz parte de um projeto de extensão. A gente está aqui nos bastidores, que é onde a movimentação já começou. Todas elas aqui, além de bailarinas, vão ser hoje um pouquinho professoras e eu vou deixar de ser um pouquinho jornalista para tentar ser bailarina. Eu trouxe até a minha sapatilha. Elas vão me ensinar um pouquinho dos passos. Vamos lá? Bom, e se eu tentei aprender uns passinhos de balé, eu não trouxe aqui meu kimono, mas vou tentar aprender alguma coisa do Karatê. E depois da aula de Karatê também tem a finalização que vem aí com os fundamentos do Karatê. Esforço para a formação de Karatê saudável, frilidade para com o verdadeiro caminho da razão, desentendorber a persistência e o esforço, respeito acima de tudo, canteiro, espírito e a agressão destrutiva. Na verdade é um sentimento forte, né? Nós conviver a natureza com a dança, a arte, o esporte, na verdade tudo se torna como a educação, retornando a educação para os nossos adolescentes, nossas crianças e adolescentes, né? Em tratamento no hospital de clínicas, de uma escola de dança parceira, ou de um abrigo da região metropolitana, essas crianças vieram para ensinar mais do que os passos que vão dar daqui a pouco no palco. Eu sofri muito bullying, mas sempre ignorem, ignorem porque é muito gratificante ver você aqui, nos bastidores, e a sensação de você poder dançar para o mundo. Você terminar uma dança e ver os outros aplaudirem, querendo mais, é muito massa. O tema do espetáculo é quatro estações, e fala da importância de cada fase da vida. Existe o momento da chuva, das trovoadas, do frio e do vento congelante, mas logo a vegetação floresce e a paisagem se enche de cores. É a natureza ensinando a ter paciência e esperança, independentemente das adversidades. Fica essa emoção de ver as crianças felizes, correndo, tendo essa oportunidade de esquecer o que estão passando na vida e viver um dia de estrela. A força e a determinação desses pequenos inspira e prova o quanto a arte é importante na vida de cada um de nós. Fazer parte de momentos como esse, às vezes, vale mais do que muita retórica. A minha mãe é assistente social, já faz bastante tempo, e desde sempre eu costumo fazer trabalhos voluntários com ela e com a minha tia, que trabalha no Hospital de Clínicas e ajuda aqui as crianças que estão aqui se apresentando hoje. Um envolvimento de muitos voluntários, de muita gente ajudando. Essa foi uma parceria que foi feita entre o projeto Criarte, do Hospital de Clínicas, e a Associação Padre João Seconello, onde tem as crianças abrigadas. Para falar a verdade, não dá para terminar essa matéria sem falar em primeira pessoa. Eu e o Tiago Benites, quem fez essas imagens, saímos de lá muito mais experientes. Compreendemos o valor simbólico de uma sapatilha e de um kimono. Descobrimos o poder de uma fantasia e a grandeza de um sorriso, mesmo em meio a dificuldades tão cedo na vida. Se essas crianças estavam lá para mostrar o quanto aprenderam em arte durante todo o ano, arrisco dizer que em duas horas de espetáculo, elas nos ensinaram muito mais. Esta edição do UFPR Notícias está terminando. Toda a programação da UFPR TV você encontra no nosso canal do YouTube. Para fazer alguma sugestão, basta mandar um e-mail para tv.ufpr.br. A gente se encontra na terça-feira. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho